Deixa eu falar sobre esportes agora com o Magno Ender. Magno, boa tarde. Diz uma coisa, os torcedores da Patativa estão empolgados com o time, essa formação do Pernambucano? Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Olha, estão empolgados sim e a diretoria promete aí tentar empolgá-los cada vez mais. Fez duas contratações semana passada, Diego Teles, um volante e também o lateral direito, Alexandre Ferreira. Mas na verdade, na verdade, o que está empolgando mesmo o torcedor centralino foi um gol feito pelo Meia Tales no último jogo contra o Porto, um golaço. O cara está com moral, está sendo chamado aí até de o costureiro do central pelo gol que fez e a gente foi lá falar com ele. Vamos ver aí a matéria. O empate com o Porto no domingo não abalou a confiança do torcedor centralino. Um lance do último jogo não sai da cabeça dos torcedores. O Tales foi um cara que provou que ele tem nome, é um homem renomado e na hora da decisão ele foi muito feliz, coisa que a gente não vê tão fácil, né? Aquela jogada dele foi espetacular, né? Só ele que sabe fazer o que tem, ele tem qualidade. O domingo tem muita habilidade, o custureiro do central é o Tales. Bom, e se tem um cara que está bem na fita no central, é Tales. Ele foi o nome do último jogo aqui, o clássico contra o Porto. Tales, o jogo estava ficando já meio monótono, aí no finzinho do primeiro tempo, você pegou a bola mais ou menos aqui, né? Explica aí como foi o lance. Você pegou a bola aqui, o que foi que você viu lá? Foi uma cobrança de lateral, eu dominei a bola, girei em cima do marcador, fui conduzindo, protegi o zagueiro, aminacei o chutar, o zagueiro deu o carrinho, eu dei o corte, aí entrei cara a cara com o goleiro e tive a tranquilidade de tirar a bola no canto e poder abrir o placar. Você aí está sendo chamado até de o costureiro aqui do central, saiu costurando a zaga do Porto naqueles dois lances do último jogo, e para essa próxima partida aí contra o Xangrande? Eu vou procurar fazer o mesmo trabalho, né? Me dedicar da mesma maneira que eu sempre venho me dedicando, para ajudar a equipe do central a conseguir a vitória. Se a zaga for afobada? Aí o Tales dá o corte. Com esse golaço, se depender da torcida, Tales está com lugar garantido na patativa, mas a diretoria do central ainda está trabalhando para contratar reforços. Um deles chegou ao clube semana passada e já está apto para defender as cores da patativa. O lateral direito, Adriano Ferreira, atuou este ano no Luverdense e depois foi campeão da Copa Mato Grosso com o Rondonópolis. Ele nunca disputou o campeonato pernambucano, mas não faltam referências sobre o time e a competição. Ele é irmão do atacante Andrezinho, que jogou pelo central na última temporada. O lateral está doido para entrar em campo e ajudar o central a se dar bem no pernambucano. A disposição do treinador, na hora que ele precisar, eu vou ajudar, procurar meu espaço com respeito ao meu companheiro e aí lutar pelo meu espaço como titular no clube, pelo time. Legal, então, aí figuraça o Tales. Então, as defesas adversárias, tomem cuidado, porque se chegar afobado, aí o Tales corta, figuraça. Pois é, o central vai enfrentar hoje à noite o Xangrande aqui no Lacerdão, às 8 da noite. Torcida aí, vamos comparecer ao Lacerdão.